A CIDADE NO BRASIL vermelho, muitas magias no vermelho enquanto isso atacarei a Cid com magias humm antes de mais nada vamos fazer aqui um scanner vamos scannerizar aqui o nó bufos vamos ver tem 2000 de HP forte contra trovão não tem efeito os bubbles ok ok precisamos destruir primeiro aqui a Shell ok, vamos fazer aqui um Ifrit um Shiva e um Queso ah não, ele é forte contra trovão bolas bem, Ifrit pode ser que o Ifrit rebente aqui com a Shell do gás e vamos tentar acabar com ele antes que ele dê sinales de vida e, bumba este Ifrit era muito bom para voleibol sem dúvida 555 humm humm agora, Diamond Dust e a seguir vem o e a seguir vem o o Assa Top epá, eu acho que os meus bonequinhos têm pouca gapia agora a Shiva vale mais 488 o Thunderstone não vai fazer nada com sorte ainda lhe dá energia para bem oh, então tira muito pouco se tirar muito pouco já não é mal rebenta tirou muito pouco nada mal, nada mal agora bem então vamos continuar amarelo quase a corte bora vamos rebentar com ele eu acho que a cápsula dele é que só tem 2 mil ele ainda não matou com nada ele ainda não matou com nada humm ok, 1500 já tiramos certamente e agora com o Diamond Dust vamos tirar o resto espero eu humm ok, destruiu destruiu destruiu, está ótimo olá, Norgue então, como é que é a vidinha? está tudo vamos acabar contigo o teu reinado aqui na Garden acaba aqui vamos cortar-te pelos tomates ok, pode ser Norgue e tu que curtes bué do Quesacóculo ah, vais levar com ele na tromba vai levar com ele na tromba vai levar com ele na tromba ai, a 1700 e tal espera ai malditos cheats a Garden é minha não sei vocês não devem interferir humm não sei 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 vou fazer outro scan vamos escanezá-lo vamos 1800 ok shiba anda magic scan o que é que vais fazer a bicho? ah, bolinhas 405 ok ok Giro como é que está a tua energia? não era isto não era isto usas a Tech Magix? como é que eu destruo como é que eu destruo estas bodegas? bem não sei não era não era eu que eu queria não era aquilo que eu queria fazer pá o scan também sou burro todos os dias baixa ai badalhos ele deve ter uns 20.000 de HP não muito mais que isso pá como é que um bicho velho destes ainda está vivo? magic isso ali um bubble na Rinoa agora faço o scan como deve ser oh Zell agora bem agora bem vamos ver oh só tem 5.000 só tem 5.000 bora lá é para acabar agora um El Fire Ice e Fire na 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 bora aí Frit tira agora 5.000 ou 6.000 de seguida para a gente não se zanga boa eu há aqui uma coisa que eu quero experimentar eventualmente é nós temos uma lâmpada mágica e essa lâmpada mágica eu sei que ela tem um Guardian Force mas para isso temos que derrotá-lo antes mais nada e sei que esse gajo é lixado para derrotar como tudo é é pá hei de ver se faço um episódio extra para tentar derrotá-lo seria engraçadito digo eu até porque eu nunca o tive nunca o derrotei nunca na minha experiência toda de Final Fantasy 8 que não é muita é alguma vá eu consegui derrotar é questão de tentar pessoal é questão de tentar é quase a cota cospe aí tudo eu penso que derrotando o Norg isto tudo acaba espero que não Psycho Blast que aí tu humm acho que o Zel já foi humm com os porcos humm vamos ressuscitá-lo vamos vamos sim senhora só pelo sim pelo não a não ser que agora o Ivrit acabe com ele que eu não sei não tenho estado a fazer contas de cabeça mas eu acho que não humm Fuxo Ururu estou morto tenho medo de vocês porque eu olha faleceu bem ganhamos uma 8 wizard stones os nossos guardian forces ganharam boas AP o que diabos foi isso esqueci isso por enquanto não acredito que você disse isso eu acho que o que aconteceu aqui é muito grave do que adianta falar sobre isso agora você nem sabe o que está acontecendo humm isso é loucura eu já nem sei o que está acontecendo me sinto como um fantoche em defesa manipulado em um grande esquema pois é nós estávamos para ser incriminados queriam-nos entregar para libertar as culpas aqui da Garden certo vou ver o diretor que é é isso mesmo bora pessoal não há aqui nada para mim bio point eu sabia que havia qualquer coisa aqui vamos para o zelo doze bios é bom doze bios não sei o que é que faz mas eventualmente vamos descobrir o elevador abriu só para nós vamos lá vamos falar com o diretor seja lá ah não espera aí tenho que voltar a subir ora vamos para o piso 3 é aqui que tu estás sou diretor é para aqui para cima calculo eu não é que ele está má sou diretor cu cu onde é que você andar a procura do cd parte 2 vamos para o piso 2 agora vamos ver em todos os pisos ele tem que estar alguros tem que estar alguros digo eu alguém viu o cd meninos eu trabalho ei trabalhando duro estou fazendo tudo o que posso hum 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 ok saída de emergência ok será que ele está aqui fora a apreciar a paisagem não não está cá fora nós sabríamos se ele estivesse cá fora onde raio poderá estar o seu diretor não há de estar muito longe será que ele foi à enfermaria já não me lembro onde é que ele poderá ter ido piso 1 bora vamos embora daqui ok ok e para já vamos já descartar este lado por um instante eu fiquei bem preocupado ok ei não pode sair nessas circunstâncias ficarei aqui dentro você também não você também não vírgula não é isso que eu queria dizer não é a procura do sede parte 2 oh sede olha uma menina 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 diretor eu não vi mal 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 Maria 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 está aqui ninguém na biblioteca estranho vamos procurá-lo eu alguns para aqui oh sede oh sede diretor onde é que você anda sede 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 será que dá para ir lá para fora antes de mais nada vamos gravar aqui o jogo hmm espera aí é aqui mas que é que eu estava a fazer zé bora lá não dá para ir para lá hmm o sede também não está aqui querem ver vocês querem de ver mas está ali um gajo vou falar com ele pode ser que ele saiba alguma coisa pode ser que o chefe sede tem de tomar banho vamos dar a fuga aqui da batalha olha o zélo está estendido no chão adeus pessoal o zélo ali estendido no chão está bom está bom está certo magias se qual tens aqui não tens um life hmm itens finix não mas item olha é mesmo a base dos itens a base dos itens um cara assas é o t-rex é o t-rex é o t-rex é o t-rex eu sabia sabia mas não vou lutar com ele não vou lutar com ele não vou lutar com ele isto agora é todos os dias lutar com ele a minha vida não é este olha bloqueou-se então 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 bloqueou-se pronto estou lixado com isto é que já nem vou ali buscar mais magias chega para mim acabou o diretor também não está aqui mesmo eles ficaram paralisados com o t-rex pronto o zélo continua estendido no chão tanto trabalha a ressuscitá-lo está quieto fujam isso ai itens e agora curamos a rinoa também pronto está feito vamos embora daqui pessoal já nem vou à magia é que nem quer saber mais da magia ai aqui não há nada né vamos embora vamos embora vamos embora daqui eu suspeito que o diretor SID está com a está com a médica ou então está aqui no estacionamento mas no estacionamento não não parece tanto que ele esteja não não está obviamente que não está bem vamos dar mais uma voltinha e ver por onde é que ele anda não é por aqui também não anda não está no meu quarto hum ora lá então embora vamos embora daqui será que ele está com a doutora? ou estará aqui na parte da lanchonete? pode estar a lanchonar? não não também não cheira-me que ele está com a médica estão enrolados estão os dois enrolados quadra eu acho que aqui ele não estará vamos ao médico vamos ao médico vamos ao médico ver o que é que ele está a fazer ele está lá enrolado com ela certamente está lá enrolado com ela não você precisa ver o diretor? sim agora bem diretor está meio estou bem agora doutora tenho certeza eu sabia que ela estava aqui ele estava aqui sim mas acho que já terminei de chorar humm apenas vá com calma certo? estavas a chorar? sou diretor ele está com a cabeça cheia humm a cabeça bem fala comigo chefe vocês me veem em tão vergonhoso estado sim sobre o que devemos falar? bem quer fazer um relatório? antes de mais nada não não é necessário posso imaginar o que deve ter acontecido sobre o que devemos falar? o significado real da Cid por favor me diga o real significado da Cid Cid é Cid a força mercenária e dialito da Garden de Balamb você sabe algo mais a respeito da Cid? nunca sei de nada a Cid irá derrotar a Feiticeira a Garden irá treinar os membros da Cid mas muitas missões ao redor do mundo são apenas treinos para a batalha final contra a Feiticeira mas agora que a Feiticeira se tornou uma ameaça real a nossa verdadeira missão começou sobre a Feiticeira Édia fala-me sobre ela soube que ela é a sua esposa está-se totalmente certo ela era uma Feiticeira desde a infância eu me casei com ela sabendo disso a gente era feliz trabalhámos juntos nós os dois a gente era muito feliz um dia Édia começou a falar sobre construir a Garden e treinar a Cid fiquei obcecado com o plano mas eu estava muito preocupado com o objetivo de que um dia a Cid lutaria contra a Édia ela riu e me disse que isso nunca aconteceria no entanto pois cá estamos né bem sobre o Mestre Norg fala-me sobre o Mestre Norg ele é da tribo do Chumi uma ovelha negra pode-se dizer nos encontramos enquanto eu estava à procura de fundos para a Garden ele ficou interessado em construí-la e nós nos entendemos bem graças ao patricínio dele ela foi realizada entretanto necessitávamos de muito dinheiro para administrar a Garden então começámos a enviar Cid ao redor do mundo como uma forma de manter a Garden a ideia de Norg estava correta sobre o dinheiro uma grande quantidade de capital começou a entrar na Garden e a Garden começou a mudar perdemos o foco em nossos ideais a verdade foi encoberta provavelmente já é o bastante no final foi minha culpa por abrir mão do controle bem o que é que vamos fazer a seguir chefe? bem vamos parar devagar a qualquer momento só espero que possamos deixar as coisas do jeito que eram de antes bem não há mais a falar não é? então ficamos assim não é chefe? Deus pessoal vamos só simplesmente parar devagar ok bem pessoal vamos dar aqui uma gravada no jogo já encontramos o Cid sacana casado com a feiticeira quem diria? quem diria? belhote do caraças bem é assim vai ter que matar a sua própria esposa vidas, vidas bem vamos deixar isto por aqui pessoal quero agradecer a todos os que estiveram a assistir ao episódio de hoje deixar um grande abraço e é isto portem-se bem e fui e é isso então e é isto